Olá pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Espero que com vocês estejam tudo bem também. Estou aqui, como vocês podem ver, me mando para vocês aqui na resolução 1080 em 24 frames. Essa quadra aqui é um só site, muito bacana né? Como vocês podem observar, tudo verdinho devido a chuva. Eu estou aqui debaixo desse pé de manga, como vocês estão observando aí, dá para ver direito. Mas aproveitei a sombrinha aqui né pessoal, para estar trazendo mais um vídeo bacana para vocês no meu mais novo canal no YouTube, E-Drones e Filmagem. Falando nisso pessoal, não se esqueça de inscrever no meu canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo bacana. Beleza, sem delongas para você, vamos para mais um vídeo bacana para você. Vou filmar para vocês aqui as margens ribeirinha do nosso querido e riquíssimo Rio São Francisco, onde é minha querida cidade aqui, de Itacarambi, norte de Minas Gerais, nosso rio aqui, onde o nível de água está bem elevado, graças a Deus né? Devido às chuvas intensas, aqui no norte de Minas Gerais né? E uma boa parte também, do Brasil. Aqui como vocês podem observar, olha só onde o nível de água está pessoal. Muito bacana né? Logo, logo vamos começar a colher os frutos, desse rio imenso, que são os peixes né? Muito bacana, olha só, como é que o nosso rio é lindo e maravilhoso. Rio São Francisco, show de bola né pessoal? Vamos mais a frente aqui, vou dar um passeio com vocês aqui pessoal, atravessando o nosso rio São Francisco. Sempre trazendo imagens e vídeos muito bacana para vocês, do meu canal, Tê de Drones e Filmagens. Aqui, em época de seca, em época que não está chovendo, isso aqui vira uma praia, isso mesmo, onde vocês estão vendo esse mato aqui no meio do rio, isso aqui fica só areia, somente areia, onde o pessoal, os lancheiros, eles, através de associação, eles coletam areia aqui, e vendem para o pessoal local da cidade, para construir casa, areia de crua, areia para construção. Mais a frente aqui, como vocês estão vendo, é sentido Januária, cidade aqui, 60 quilômetros, depois de Itacarambi. E vamos a frente pessoal. Olha só que imagem legal aí pessoal. Olha só que bacana, o pessoal atravessando do outro lado, como vocês podem ver, ainda está puxando uma outra lancha. Aí travessa moto, pessoas, muito bacana isso aqui. É comum aqui na nossa cidade de Itacarambi. Bacana né pessoal. Vamos seguir mais a frente. Vamos sentido agora, Alcais de Itacarambi. Muito bacana. Já estou aqui voando há aproximadamente 300 metros do meu home point. A altura máxima minha que estou em 38 metros. Certo? Nosso rio tomou uma proporção aqui enorme. Graças a Deus né. Esses dias atrás aí, a represa Três Marias abriu as comportas lá e soltou água. Porque é muita água né. Então tem que soltar mesmo. Muito bacana. Legal né. Já estou aproximando aqui já os locais. Onde é um dos principais pontos turísticos da nossa cidade de Itacarambi, norte de Minas. Muito bacana né. Como vocês podem ver aí. É um cais muito bem estruturado. Muito bonito. Olha só que legal. Que interessante. Aqui já ocorreram muitos eventos. As festas tradicionais. Muito bacana mesmo. Cais de Itacarambi. Morte de Minas Gerais. Nosso querido rio e que expuniu São Francisco. Eu queria mostrar pra vocês como é lindo a nossa cidade de Itacarambi, norte de Minas Gerais. Um abraço aí no coração de todos. Até mais pessoal. Tchau, tchau.